Galera do canal Diego Sense Antes de começar o vídeo, gente, eu quero que vocês deixem bastante like e se inscrevam no canal Ai meu Deus, me seguem na Twitch, em link na descrição E estamos perto de poder bater 2 mil inscritos, gente Estamos, se não me engano, 1967 inscritos Rota basicamente 30... Pera aí, 70... 32 inscritos, né gente? 32 inscritos Gente, eu preciso de ajuda de vocês Então como vocês podem ver no título aí Hoje eu vou fazer um tutorial Vou voltar com um tutorial O que muitos pediram pra mim pra fazer Tutorial de como ligar um chuveiro Antes, eu vou fazer uma coisa Então, basicamente, galera Tutorial de como ligar um chuveiro Primeiramente, você precisa ter duas mãos Aqui o banheiro, tá pegando o sabonete E aqui está o chuveiro Quero que você deixe bastante like Porque esse vídeo aqui é isso Então gente, em 1, 2, 3 Você principalmente precisa colocar a mão aqui no chuveiro, certo? Aí depois você vai girar pra cá No meu caso, no meu lado esquerdo Se eu não se dependo, se eu tenho vários tipos de chuveiro E vai girando, vai girando E vem um barulho Vai ter que ver um barulhinho Mas não tem que ver que essa é água E a água caiu Ah E assim Acabou o cabelo E assim que você liga o chuveiro, gente Falou Eita Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tomar meu banho Fui que ficou E até a próxima E aí Fiquei com o comentário e sugestões Fiquei com o comentário e sugestões